E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrair Zé então, não desista de tanto, insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar o que é tão fake, vai A goma tão sonhador se vai E os eneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais Se acredite, os que dão risada, que não te incentivam, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles cê não pode tá Nessas horas cê tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrair Zé então, não desista de tanto, insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar o que é tão fake, vai A goma tão sonhador se vai E os eneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais Vai chegar o que é tão fake, vai A goma tão sonhador se vai E os eneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais